Ah não, amor, assim não dá, você não consegue É, é, amorzinho, isso nunca aconteceu comigo É, eu também tô, tô concentrado no jogo do galo Ah, você quer um azulzinho? Que azulzinho? Que azulzinho? Azulzinho, você tá me estranhando? Isso aqui é galo, isso aqui é galo Azulzinho Não, não, amor, amor, só um minuto, amor, só um minuto É porque vai começar o jogo E o que eu vou ficar fazendo? Ué, o que eu vou ficar fazendo? Você podia fazer um tiragosto pra mim E também trazer uma cerveja Tiragosto e uma cerveja Mojinho, mojinho Gelada, hein? Vai, berola Ja, 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 ja É o que eu faço, eu faço, eu quero Ha, ha, ha Uoh Obrigado.